Acompanhe com a gente então o momento em que essa câmera acoplada no capacete do motociclista começa a filmar. Observe que o motociclista ele dá aquela arrancada, você nota que ele está com muita velocidade. Agora observa agora na esquerda do vídeo, na esquerda o que vai acontecer. Olha só, o momento exato em que o motociclista cai, leva uma queda, uma baita queda. Perdeu o controle e acabou caindo, inclusive a moto, a gente vai rever a imagem daqui a pouquinho, passou por cima da cabeça dele. E ele foi parar aí nesse ponto, a gente percebe o momento em que o motociclista que está filmando vem para ver como é que está. Eu acho que a gente tem como escutar um pouquinho do áudio? Eu acho que nesse trecho não tem áudio não, mas dá para perceber que o motociclista ele...